Para muitos, parece que foi ontem, mas já se passaram 48 anos desde a unificação de diversos departamentos da então Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, que resultou na criação da Cate em 1967. Neste ano, após pesquisas históricas, a instituição decidiu comemorar seu aniversário no mês de junho, data correta do decreto de criação. Na verdade, a Cate não foi uma criação. Existia todo um corpo técnico trabalhando no estado. Tinha o serviço de semente, o serviço de defesa, o centro de treinamento, o DEMA, o depoimento de mecanização, de conservação de solo, o DAT, e esses órgãos todos separados. O governador Abel Sodré, em 1967, criou um grupo de estudo para otimizar, para não haver sobreposição de esforços. Colocar todo mundo numa única entidade para que nós pudéssemos atender bem a área de agronegócio no estado de São Paulo. E foi no dia 20 de junho de 1967 que foi publicado esse decreto, que oficialmente criou a coordenadoria de assistência técnico integral com esse nome. Claro que o nosso serviço já vinha de muito tempo atrás. A extensão em São Paulo é muito mais antiga. Mas essa é a data de registro. A programação, realizada nos dias 18 e 19, na Sérgio, em Campinas, foi de bastante trabalho, como tem sido a característica do cotidiano da instituição. Inicialmente, o coordenador fez uma reunião com os diretores de todas as unidades para alinhar informações e otimizar a execução das atividades e o acesso dos produtores às políticas públicas, ao crédito rural e às novas tecnologias. No dia 19, o secretário de Agricultura, Arnaldo Jardim, e o coordenador da CATE, conduziram uma reunião na qual foi feito um balanço das principais ações e dos projetos executados, visando o desenvolvimento rural sustentável, com apresentação de impactos, resultados e novas propostas para a agilização das ações. Uma reunião muito interativa, as pessoas opinando. Aquilo que hoje foi determinado como foco, prioridade da CATE, prioridade dos EDS, prioridades lá do nosso extensionismo rural, não foi uma invenção de gabinete, foi a partir da produção, do trabalho, do acúmulo, do histórico, que tem a própria instituição, isso agora formatado numa prioridade e dirigido do ponto de vista de foco. Então, muito bacana, a ideia é que trabalhos como esse, sessões de trabalho como esse, agora se multipliquem e possam dar essa diretriz aí ao nosso encaminhamento. Nós fizemos uma avaliação de todo o trabalho que nós íamos fazendo e o trabalho que nós fazemos é sempre para atender o produtor. A CATE trabalha com o produtor rural, não dá para fazer projeto, não existe projeto que não se preocupe com as pessoas. Então, hoje nós estamos vendo o trabalho atender gente, nós estamos cuidando das famílias para que eles possam continuar produzindo alimento para o resto da população. Nesse contexto, o secretário adjunto de Agricultura, Rubens Rizek, falou sobre o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental. Ele enfatizou a importância da atuação dos extensionistas da CATE para a aceleração da adesão dos produtores rurais. O CAR exige que todo o proprietário possuidor rural identifique a sua área numa imagem e desenhe uma série de atributos da sua propriedade num programa de computador e em caminho via web. São muitos os proprietários ou, enfim, imóveis rurais no estado de São Paulo. Então, quando a gente começou a encarar esse desafio, a gente falou, nossa, será que nós vamos conseguir? Será que vai dar certo? E o que eu queria ressaltar é que a partir de fevereiro desse ano, graças ao empenho da CATE, dos seus funcionários, das casas de agricultura, dos EDRs, a divulgação, o apoio que a CATE deu, a compreensão que ela teve do processo e do benefício que o processo gera ao produtor, nós conseguimos fazer de São Paulo o estado que melhor performance teve na inscrição de CAR no Brasil, fora os estados da Amazônia Legal, que tem uma outra realidade, uma outra sistemática. São Paulo, em fevereiro, tinha cerca de 20% das suas propriedades no cadastro. Em três meses, esse número chegou a quase 70%. Então, isso mostra como a CATE e seus funcionários, as equipes técnicas, têm paixão, têm acesso, têm credibilidade ao produtor rural e responde rápido às demandas de governo. Para marcar a data, foi realizada uma sessão solene durante a tarde do dia 19, que contou com a presença de autoridades e convidados de todo o segmento agropecuário. Na ocasião, o secretário de Agricultura enfatizou a importância da extensão rural para o desenvolvimento da agropecuária paulista. Estou muito feliz de ver esse momento que nós estamos vivendo aqui. Esta comemoração existe, porque há o que comemorar. Todo o histórico de São Paulo é muito fundamentado na sua produção agropecuária. E essa produção agropecuária de São Paulo, que foi a base para a industrialização do nosso estado, que é base hoje para a qualidade de vida da nossa população, ela teve da CATE, da Secretaria da Agricultura, uma função decisiva, um papel fundamental para que isto pudesse ocorrer. Então, há o que comemorar. Homenagens também fizeram parte da sessão solene. Na ocasião, foram homenageados o produtor rural Oswaldo Maziero e Antônio Benelli, advogado e ex-servidor da CATE, pela contribuição no desenvolvimento dos trabalhos da instituição. Foi um orgulho muito forte a gente receber essa homenagem. Eu tenho só o que agradecer, toda a equipe da CATE. Eu sei que companheiros apoiaram o meu nome e dizer que é um orgulho trabalhar junto. A gente é uma união gostosa entre nós, agricultores, nós lá da região de Atibaia e Jarinu e a CATE. Os técnicos nossos das Casas das Agriculturas estão sempre nos apoiando, aqui a coordenadoria. Então, a gente sente sempre, assim como posso te dizer, fortalecido com isso, entende? A gente sempre sente que tem apoio. E isso é muito bom. Foi a CATE que me deu a orientação da minha carreira profissional. Eu vim para a CATE em 1975, a convite do doutor Ramos Elias, e foi aqui que eu gostei da agricultura, vi a dedicação dos funcionários, gostei do serviço público. É aqui que eu acabei até decidindo pela minha carreira. Quando eu entrei na procuradoria em 1980, eu podia ter ido para a área tributária ou assistência judiciária. Acabei ficando na agricultura. E na agricultura eu fiquei classificado até a aposentadoria em 1983. Então, foram todos esses anos de convívio com a CATE, participando da luta do pessoal, tentando prestar alguma orientação. Essencialmente, o trabalho da CATE vem transformando a vida de milhares de famílias rurais ao longo de seus 48 anos de existência, tendo contribuído para o desenvolvimento da agropecuária paulista como geradora de emprego, renda e riquezas para o país, garantindo a produção de alimentos e energia com conservação do solo e da água. Nesse sentido, seus colaboradores técnicos e administrativos têm tido um papel fundamental para o sucesso das ações. Integrando o quadro técnico da instituição há mais de 30 anos, Fátima Caetano, diretora da CATE Agenal Marília, fala da sua experiência e orgulha em trabalhar na instituição para o bem dos produtores rurais. A extensão rural é alguma coisa que retrata a qualidade de vida das pessoas, então é um trabalho fantástico. E hoje eu tenho uma grata satisfação de estar dentro da Secretaria da Agricultura na CATE, trabalhando com o produtor rural e tentando trazer para ele o melhor que o Estado pode dar para ele na qualidade de vida dele na extensão rural. Há mais de 30 anos também na instituição, a diretora administrativa da Caixa Regional Itapeva também fala com orgulho de seu trabalho. Minha vida profissional se fez dentro da Secretaria, dentro da Coordenadoria, e eu vejo que também uma boa parcela, se não muito mais que 80% da minha vida, se faz dentro da CATE, porque eu passo 10, 12 horas dentro da unidade. Por exemplo, eu viajo 60 quilômetros para poder trabalhar todos os dias há 18 anos. Então, é uma vida. A CATE é a minha vida também. Há menos tempo na CATE, vindo do último concurso realizado em 2008, o engenheiro agrônomo Felipe fala da satisfação em trabalhar na instituição. Desde que eu entrei na instituição, sete anos praticamente, vem sendo um grande acúmulo de experiência, possibilitando, principalmente lá na região de Mogi das Cruzes, onde a diversificação da agricultura é muito grande. A Casa da Agricultura, onde eu trabalhei de Mogi das Cruzes, Suzano, tive bastante contato com pequenos e médios produtores, acima de tudo. Trouxe um enriquecimento muito bom para a minha carreira, até porque, quando eu entrei na instituição, eu tinha também pouco tempo de formado. Então, esses últimos anos, foi um verdadeiro mestrado e doutorado para mim. Valorizando o trabalho dos extensionistas da CATE, o vice-prefeito de Atibaia enalteceu a importância da instituição em municípios, cuja base da economia é a agropecuária. A CATE é um que dá uma assistência anualmente, todos os dias, a hora que precisar, o objetivo dele é dar assistência técnica aos produtores. Para encerrar as festividades, a equipe de água indústria e nutrição da CATE preparou um coquetel com produtos com ingredientes da agricultura familiar, cujas receitas são testadas na cozinha experimental e incluídas em publicações que apoiam a agregação de valor no campo. Autoridades, servidores e convidados se reuniram nessa confraternização, mostrando que estão alinhados no objetivo comum de promover a produção agropecuária paulista e empenhados na valorização do principal capital da instituição, as pessoas. Música Música Música